Oi gente, falta pouco, muito pouco para o Festival Literário promovido pela Prefeitura do Natal. E sabe quem vai abrir o evento? Violeiros e repentistas de todo o Nordeste num grande encontro da cultura popular. Pra nós é um orgulho, uma grandeza, porque tá divulgando a cultura, a viola, o repente. Ali na praça que fica perto da Capitania, amanhã mesmo o Natal que tanto nos prestigia, vai agostar os ouvidos pra escutar a cantoria. Uma importância grande devido estar junto de poetas experientes, exemplo de grandes cantadores que virão se apresentar neste evento. E a gente só tem que agradecer o pessoal que tá colaborando, fazendo esse evento e convidando os cantadores. No plim-plim-plim do barrião eu vou ficar submerso Amanhã nossos ouvintes vão priorizar o verso Isso pra nós será o supra-sumo da nossa carreira. Legal gente, isso é só o começo. Acompanhe toda a programação do 3º Festival Literário de Natal no site da Tribuna do Norte ou na página da Prefeitura de Natal. Até o dia 8 tem muita coisa bacana pra você. Pra conquistar nossa área Repentista traz seus atos E no festival literário já tem quem faça contratos E no lugar dos best-sellers tem espaço pra os novas Até pois saímos do atos de uma perspectiva Já que em Natal depois de outra iniciativa Prova que a nossa cultura está se mantendo viva Já que o sombra tent Sombra Tâncare E no festival Até a primeira iniciativa Até a segunda iniciativa E no festival E não foi